Noite de quinta-feira, estamos em São Gonçalo do Amarante. A violência por aqui reinou. Novo Santo Antônio, Rua das Araras. A gente chega aqui, já consegue observar que existe cáflas de pistola deflagradas. Calibre .40, que ficou apurado aqui pela nossa equipe. Os policiais militares da Força Tática do 16º Batalhão é de que um grupo de pessoas estavam sentados na frente dessa conveniência. Quando criminosos e um carro de Coprata teria chegado ao local, encapuzados, os homens desceram e foram em direção ao rapaz, que sofreu diversos disparos. Inclusive na região da cabeça, o que caracteriza uma execução. Quem veio aqui tinha a missão de matar. Foi isso que fizeram. Os militares aqui fazem o isolamento, aguardando a chegada dos peritos do ITEP e também da divisão de homicídio e proteção à pessoa DHPP. Uma quinta-feira sangrenta, em Natal e região metropolitana. Crimes com características de execução registrados em menos de 24 horas. Aqui em São Gonçalo, a vítima conversava com familiares na porta desse estabelecimento. Seria um entregador de água, entregador de água e gás executado. Seria uma pessoa que trabalhava como entregador. A PM aqui está fazendo o isolamento e a partir de agora, Polícia Civil e ITEP serão acionados. Segundo aqui os pessoais da vizinhança, um carro descaracterizado, a única característica é que é cinza. Chegaram vários elementos e efetuaram disparos contra o mesmo.